Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem maneirinho de faxina, vou dar uma faxininha aqui em casa. Agora são 6 horas da manhã, né? E eu queria mostrar com vocês um pouquinho, mas antes de eu começar a faxina eu vou lá na casa da minha mãe e vou mostrar tudo pra vocês. Ah, e antes disso, se inscreve no canal, deixa o like de vocês e ative as notificações. Quando você ativa a notificação no canal, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e quer continuar assistindo ele. Então sempre que eu postar um vídeo novo vai chegar pra você a notificação que meu vídeo tá no ar. Então, ó, se inscreve no canal aí, tá? Tem que gravar na rua, só que todo mundo fica olhando, né? Também que o mamãe também não é nem confiar pra gente ficar andando no telefone na rua, né? Então eu vou gravar pra vocês. Então aqui já tomei café, meu irmão tá aqui dormindo no sofá, minha mãe não sabe, eu acho. E o meu irmão aqui tem a faxina que não dá pra ver, mas dá pra ver com a cabeça dele ali. Eu vou achar um café e daqui a pouco eu pra casa, né? Que eu vim aqui abaixar uns vídeos, uns tinhos, deixa eu me ver. E é isso. Vou comprar um pão rapidinho. Espera aí, gente. Comprei o pão e agora eu vou entregar o pão porque eu vou pra casa agora. Tchau, 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 tchau. Eu arrumei já, ficou assim. Tomei a cama, eu tinha botado uma manta só que eu tirei, resolvi botar essa aqui que fica mais bonitinha. O bino macho contra o bico fica aqui atrás, ó. Mudou mais. Então eu botei essa aqui. Aí essa roupa aqui no chão é as almofadas do sofá que eu vou botar, vou encapar de novo, porque ele vem com um monte de almofada, né? Então eu vou encapar ele de novo, com outra capa, né? Eu vou botar em casa, ventilador. A manta que eu tava na cama, eu botei ela aqui guardada. Aqui fica a minha bolsa. Aqui fica onde que eu coloco o meu estreco mesmo. Aqui fica a... Meu banner no meu casamento. Aqui eu ainda botei a data errada, que na verdade é... Três, eu botei quatro. Mas faz parte, né? O importante é o casamento. E ficou assim, ó. Um quarto é assim, viu? Vem pra vocês. Sugiu o fogão todo. Não é pra variar. Vou pegar um pouquinho desse creme de avelã e vou comer com tapioca, porque eu sou chique. Difícil isso. Quem der que se eu fosse rica. Vai ficar assim mesmo. Eu quebrei a tapioca toda. Machas o quê? O negócio é pra comer, né? Como é que fique bom. Ficou assim, gente. Tá bem feia, mas tá gostosa, né, gente? Dá pra comer, ó. Tá uma delícia. Dá pra comer, ó. Olha, Lô, eu vi o brinquedinho. Não pode rabiscar. Tô na arrumação ainda, tô cheio de preguiça pra limpar nos móveis, né, Lô? Tá me ajudando? Lô, tá me ajudando a arrumar aqui, tá? Vai, limpa tudo. Não tá fazendo nada. Ela quer aparecer no vídeo limpando. Vai, limpa. A mamãe tá gravando, limpa. Tá feito tudo sujo. Vai, limpa. É, rapaz, isso aí vai ser boa a limpeza, hein? Tentinho, ela tá achando que tá ajudando. Ah, ela tá ajudando, sim. Mais ou menos. Isso atrapalha um pouquinho também, né? Mas dá, peraí. Tenta. O que? Cá班犬 para Yugamá. Tento chutence. Tenta. Vai, limpa. Cá happier Biden. Tenta. Tá muito rápido. Tenta. Perdid porque Broadadon Bilamü. Sydal. E óleo. Cá praila. A roomá disfrute ar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto